E aí galera, e aí meu povo, como é que vocês estão? Hoje aqui eu vim falar um pouquinho sobre o Dia dos Pais. Lembrando que, logo logo, essa semana ainda, eu já vou fazer vídeo dos kits do Dia dos Pais, que eu vou começar a fazer. Então, aguarde aí que logo logo vai sair. E também, se você ainda não entrou num grupo lá no Telegram, eu vou deixar o grupo que eu tenho lá com várias pessoas, onde tem dicas, tem ideias e tudo mais, o pessoal conversa bastante. No primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link do grupo lá no Telegram. Baixe o Telegram e clica no link para você entrar. E logo logo também, eu vou fazer uma semana de aula lá também, para ajudar o pessoal do grupo. Então, se você estiver no grupo, vai ser mais fácil que você vai ver e não vai perder os dias das aulas. Serão aulas online e fica fácil. Ah, eu estou com dúvidas sobre o tema? Aí, se você perguntar, então no primeiro comentário fixado, vai ter o link do grupo no Telegram. Não se esqueça, deixe seu like. Antes de começar, eu vou começar a mudar um pouquinho o jeito aqui do canal. Eu vou ler uma passagem aqui da Bíblia. Em Filipenses 4, capítulo 4, versículo 4 e em diante. Eu vou ler aqui. Aqui, ó. Quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e assim algum louvor nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvirtes e vistes em mim? Fazer isso, o Deus de paz será convosco. Então, se fez ou outra, eu sempre vou deixar uma passagem aqui pra vocês. Aqui dizendo, espera que as coisas vão dar certo. Confia no Senhor que tudo vai dar certo. Então, não desanime. Se por acaso você pensa, ah, as coisas estão difíceis pra mim, não desanime. As coisas vão melhorar. É só você ter fé e deixar tudo nas mãos do Senhor. Ok? Então, vamos falar sobre o dia dos pais. Como vocês viram aí no título, eu não irei fazer pedido de pais. Porque eu tenho um estoque muito grande aqui de produtos masculinos. E o meu foco é diminuir esse estoque. É diminuir. Trabalhar com o que eu tenho. Trabalhar com o que eu tenho porque... Vamos ao meu pensamento. E esse pensamento você pega pra você se você não tiver estoque. Exemplo, ah, eu tenho um bom estoque aqui. Eu tenho um bom estoque. Pra que eu vou fazer pedido? Não tem necessidade. Eu vou colocar eu aqui, ó. Eu, em relação à Natura, eu tenho um estoque muito grande. Não tenho necessidade nenhuma de fazer pedidos. Por quê? Porque eu já tenho bastante coisa aqui. Agora sim, o boticário tem alguns kits. Tem alguns kits lá que eu vou precisar fazer pedido. Então, eu sei o que eu vou fazer. Vou fazer aquele exagero? Não. Vou pegar uma quantidade legal. Eu sabendo, bom, eu tenho um cliente que gosta de tal, de tal fragrância. Que vai comprar pra presentear. Vou comprar alguns kits. Aí eu estou planejando e vendo qual que eu vou comprar. Não sei ainda, mas vou comprar. Entendeu? Então, vou colocar no papel o valor que eu vou gastar e o tanto que eu posso investir. Por quê? Porque é um pedido que eu quero fazer à vista. No boticário, entendeu? Ah, Natura. Eu queria pegar o essencial tradicional. Porém, eu não gostei dos componentes dos kits. Entendeu? E os planos B que tem. O que é plano B, Bruno? Na hora que você abre lá no aplicativo, vai lá nos kits. Às vezes tem algumas opções diferentes. Eu não quero nenhuma opção que tenha o produto de barbear. Entendeu? Porque pra mim não é vantajoso. Não é vantajoso. Então, nesse ciclo de pais, possivelmente eu não farei pedidos da Natura. Porque o meu estoque já é grande. Eu tenho muita coisa aqui. E eu quero, nesse dia dos pais, apenas lucrar. Entendeu? Porque... Ah, não. Pega o que eu tenho aqui. Eu vendo. Ah, se eu vender 20 kits de R$25, que vai dar R$500, eu vou estar super feliz. Porque eu não investi nada. Os kits são com produtos que eu estou aqui. Que logo, logo eu vou fazer kits pra mostrar pra vocês as opções que eu vou ter agora no dia dos pais. Que são alguns presentes, mas mais encontros. Vou fazer mais caro? Sim. Porém, irei fazer mais em conta também. Não vou deixar de fazer presente caro. Entendeu? Olha, eu falei errado. Não vou deixar de fazer presente caro. Então, nesse dia dos pais, vou fazer igual de namorados. Mas claro que, no dia dos pais agora, o pessoal prefere mais coisa mais em conta. Como del corporal, como shampoo, cabelo e corpo com sabonete, del corporal com sabonete. Mais ou menos isso. Entre R$25,00 pra cima. É normalmente os preços de presentes que eu consigo vender para o dia dos pais. Então, vou aproveitar muita coisa que eu tenho aqui. Muita. Que hoje, na data de hoje que eu estou fazendo esse vídeo. Eu estou organizando o meu estoque. Estou vendo muitas coisas que eu tenho aqui parada. Parada não que está o estoque parado. Coisas que eu tenho aqui e não colocava pra vender. Não colocava pra vender, não fazia promoção, ficava aí. Então, agora no dia dos pais, irei fazer alguns presentes com esses produtos que estão aqui. Entendeu? Vou ver no que eu vou comprar. Eu queria achar uma cestinha bem pequenininha, baratinha, pra ir montar esses presentinhos. Porque se eu fazer uns presentinhos de R$40,00 com o que eu tenho aqui, vai ser uma coisa chamativa. Estou vendo. Pra vocês que viram os vídeos das compras de São Paulo. Comprei caneca de time. Se vai vender, eu não sei. Mas eu decidi arriscar pra ver se vai vender. Vamos ver o que vai ser. Eu ainda não anunciei pros clientes que eu comprei. Ainda não anunciei, mas logo, logo eu vou anunciar. Porque eu já tenho que preparar o território agora para o dia dos pais. Como é que você prepara o território, Bruno? Com promoções. Fazer muita promoção, chamando cliente, entendeu? Fazendo muita oferta boa pra conseguir mais clientes. Fora os que eu tenho pra conseguir outros. Porque toda vez que eu faço algum bazar, algum queimão de estoque, eu sempre consigo novos clientes pra vir comprar aqui na loja. Então, irei fazer de novo, igual eu fiz namorados, igual eu fiz irmãs, igual eu sempre faço. Vou fazer pra chamar a atenção dos clientes. Chamar a atenção dos clientes. Conquistar novos clientes, salvar contatos, entendeu? Esse é o meu foco agora. E agora, no dia dos pais, quero trabalhar muito o meu estoque aqui. Porque, ó, é... Como é que eu faço assim? Não é inteligente na minha parte eu ter um estoque gigantesco e aproveitar as promoções das empresas das quais eu trabalho. Nossa, tem kit bonito, tem kit bonito. Mas nisso que eu vou comprando produtos de kits lá, eu vou deixando de lado os que eu tenho. Então, eu vou desvalorizando os produtos que eu tenho aqui. Porque eu valorizo mais o kit que tem ali, porque o cliente vem comprar, vê aquele kit mais bonito que a marca lançou ali e eu comprei, e não vai querer comprar o que eu tenho. Então, o meu objetivo é, dos que eu tenho, eu montar o presente chamativo, que seja caro ou barato, mas montar o presente chamativo pro meu cliente comprar o que eu tenho. Vou comprar alguns produtos que eu preciso? Sim, mas aqueles produtos que eu não tenho e que eu sei que vai ter uma saída boa. Que, ó, há certos produtos que se você não ter, você perde venda. Não adianta você querer colocar algum substituto que não tem como. Há certos produtos que, se você não tiver, você perde venda. Então, eu sei que algumas coisas que eu preciso ter aqui na loja para o dia dos pais, para eu não perder venda. Mas, quero trabalhar bastante o meu estoque, o que eu tenho aqui. Ah, eu tenho isso, isso, isso. Quero, vou trabalhar isso, 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 para me eliminar do meu estoque e virar lucro para mim. Por quê? Os produtos que eu tenho aqui, gente, eu falo para vocês, praticamente está tudo pago. Eu acho que eu tenho uns 3 boletos, 3 ou 4 boletos para pagar. Eu acho que eu tenho isso. Não tem mais do que isso. Então, meu estoque está 99% pago. 99% pago. Então, o que vier para mim é lucro. É lucro, porque ele já está pago. Então, o que vier para mim é investimento para novas coisas. Então, é isso que eu tenho que pensar. Bom, meu estoque está aqui, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Porque, às vezes, tem isso, tem aquilo. Eu vou misturar fragrância diferente, marca diferente. Não tem nada a ver. Eu misturo fragrância diferente, marca diferente. Não tem nada a ver. Você tem que montar um presente que vai ser chamativo para o seu cliente. Algo que ele vai ver e vai gostar. Pronto, acabou. Não tem negócio, ah, é porque eu vim misturar. Não. É a mesma coisa, exemplo. Vamos ver. A pessoa, ela vai no mercado. Ela compra uma marca de arroz, uma marca de feijão. Que existe marca de arroz e feijão iguais, entendeu? E ela não se importa. Ela não se importa, porque ela sabe que aquele arroz é bom e aquele feijão é bom. Então, não tem esse negócio, ah, é porque é marca disso, marca daquilo. Não. Faça o seu presente. Faça o mais bonito possível na sua necessidade. Não vai querer exagerar, ah, porque eu vou comprar isso, isso. Não. No que você pode fazer, você faz. Se você, ah, eu não tenho condições, eu vou pegar a própria sacola, vou decorar, vou enfeitar com o que vem, com a seda, com tudo. Vou tirar foto e vou divulgar para o meu cliente. Se você não tem condições, ah, eu posso gastar, investir um pouquinho, uma decoração, uma cesta, alguma coisa, faça isso. Mas faça consciente do que você vai fazer e vender. Não vai gastar, nossa, eu comprei um monte de coisa, aí você vendeu. O que você vendeu, paga o que você comprou. Então, quer dizer, você não vai ter lucro no momento. Por quê? Você vai estar com o estoque sobrando aí, e o estoque sobrando não é legal. Então, trabalhe primeiro o que você tem. Vou fazer pedido? Vou fazer pedido se houver necessidade. Se não houver, não vou fazer. Não vou me iludir que eu vejo uma ou outra pessoa postando abertura de caixa. Nossa, é muito legal ver, mas eu vou comprar se eu preciso. Ah, é porque aquele kit está muito bonito, mas você precisa desse kit. Você não precisa. Não precisa, então, não precisa comprar. Ah, é porque aquela caixinha, aquele estojo do presente está muito bonito. Você precisa? Não precisa, então, não, deve comprar. Compre o que você precisa. Não precisa, não comprou. Não vai gastar dinheiro. Não vai fazer boleto, não vai fazer dívida. Porque, igual, você é o seu negócio. Se o seu negócio precisa, você compra. Se não precisa, você não compra. Então, tenha isso em mente. Eu vou comprar o que eu preciso. Eu vou trabalhar o que eu preciso. É o que eu estou fazendo aqui. Estou comprando o que eu preciso. Se não precisa, eu não compro. Estou vendo muitas promoções boas de Eldora, de Natura, de Oboticário. Estou deixando de lado, porque eu não preciso. O coração dói um pouco, mas eu não preciso. Eu vou fazer o quê? Eu vou gastar dinheiro à toa? Eu vou fazer estoque de uma coisa que eu sei que eu não preciso, sendo que eu tenho outra coisa ali? Então, às vezes, não compensa. Aí, eu vou comprar. Se você precisa do estoque, sim. Se você não precisa, trabalhe o que você tem. Eu mesmo, no começo, eu fazia muito estoque. E eu só pagava boleto, porque o que eu vendia, eu pagava o que eu comprava. Porque eu pagava, aí eu via uma promoção, eu comprava. Vendia, eu pagava. Eu vivia para eu pagar boleto. Pagava boleto. Hoje, não. Hoje, eu consigo vender, tirar meu lucro, pagar os boletos, comprar à vista. Entendeu? Hoje, eu consigo fazer assim que eu me organizei. Eu sei o que eu posso e o que eu não posso. Mesmo que, às vezes, o coração dói. A gente ia olhar assim, nossa, eu queria tanto comprar. Mas, eu não posso comprar. Então, nem adianta. Nem adianta comprar, porque eu só vou ter dor de cabeça. Dor de cabeça. E eu vou ver só o meu dinheiro. Ele entra nessa mão e ele já sai para pagar. Então, não compensa. Bom, essa era a minha explicação agora para o Dia dos Pais. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Compartilhe o vídeo com outras pessoas. Compartilhe o canal. Não esqueça. Deixe seu like no vídeo, porque ajuda muito. Ajuda muito aqui. E sou muito grato a vocês. De pouquinho em pouquinho, estamos crescendo aqui no YouTube. Sou muito grato a vocês. E espero que vocês gostem da palavra que... Eu não vou falar todos os vídeos, mas sempre eu vou deixar alguma coisa. Se eu conseguir todos os vídeos, eu vou deixar sempre um versículo aqui de animação de... Eu esqueci a palavra. De força, de ânimo para vocês. Ok? Então, um beijo para vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.